Olha, gente, eu atribuo a venda total dos ingressos do estádio Conto Pereira à saudade do torcedor paranaense que há algum tempo não vê a seleção jogar naquele estado. Agora, quero deixar aqui registrado o seguinte, independente disso, o valor dos ingressos deve ser considerado exorbitante. Muita gente deve ter feito muito sacrifício para poder pagar. Olha, tinha bilhete a 600 reais, realmente é mais de 100 dólares. E isso é inconcebível para uma seleção que não tem o seu principal jogador, a sua principal estrela, no caso o Neymar, que ainda está em formação, apesar da importância do jogo contra o Equador. Então, a CBF, eu acho que agora exagerou na dose do xarope, viu?